O Papai Noel deixou o trenó de lado para entregar os presentes de outra forma. O bom velhinho assumiu a direção de ônibus e percorreu as ruas de São José dos Campos na caravana do Natal Iluminado, que levou alegria para muita gente. Principalmente para quem conseguiu embarcar nessa aventura natalina, como foi o caso da Jéssica, que está passeando pela primeira vez na caravana. Não, a gente tem a tradição, mas não de andar de ônibus, vai ser a primeira vez. Está aí correndo do serviço para trazer ela. E como é que está a expectativa hoje para passear na caravana, que teve muita gente que tentou, né? Muito ansioso, né, Duda? Não é a primeira vez que o Wanderson se veste de bom velhinho motorista. Para ele, não há sensação melhor do que ser contagiado pelo espírito de Natal. Muito gratificante, a alegria do pessoal é maravilhosa. Você vê assim que o pessoal fica muito da rua, eles ficam muito felizes vendo essa agitação que o pessoal está, o pessoal passa, dá tchau. É muito bom você ver isso. Wanderson até relembra que já fez boas ações como o Papai Noel motorista. Inclusive, até o ano passado que eu fui para o Papai Noel também, me pediram para me entregar uns presentes, entreguei presente, fui na casa de pessoas, de passageiros que pediram para me levar. A caravana do Natal é justamente levar essa magia para todas as ruas de São José dos Campos. Serão mais de 300 quilômetros percorridos para levar a magia do Natal para todo mundo. Foram mais de cinco dias que São José ficou toda iluminada com um comboio natalino, composto por quatro ônibus decorados com luzes de LED, um caminhão do corpo de bombeiros e o apoio dos agentes de mobilidade durante todo o trajeto. A nossa intenção da associação é levar o Natal para toda a cidade, para a Zona Sul, Leste, Oeste, Norte. Então, esse é o melhor projeto que a gente consegue levar isso. Então, são 180 bairros que são atingidos pela carreata de Natal, onde a gente consegue atingir toda a população de São José, pelo menos, vendo a iluminação e os papais noéis que vão dirigir nos carros. Claro que o bom velhinho não podia ficar de fora dessas. Apesar dos motoristas estarem vestidos de Papai Noel, o verdadeiro São Nicolaus estava puxando a carreata. E como todo bom Papai Noel, ele deixa aquela mensagem de aquecer o coração. Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal!